Este carro está indo por esta rua em direção a um cruzamento. Ele não sabe que de uma outra rua vem vindo um outro carro que vai chegar no mesmo cruzamento no mesmo instante. Isto vai acontecer daqui a 20 segundos. E aí fatalidade não imprudência é obrigação de todo o motorista parar antes da placa pare. Legenda Adriana Zanotto